Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Dessa vez eu vou contar que eu levei aquela... Sabe como a gente fala? Aquela... Aquela carcomida. Levei uma baita de uma enrabada. Vou até sair de perto de todo mundo que eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. E eu confesso pra vocês que tem a ver... Rapaz, olha como tá esse carro. Ó, quem quiser uma... Quem estiver procurando uma Subaru Force pra comprar... Minha sogra me pediu há uns três meses atrás pra eu vender uma, mas eu não tive tempo ainda. Ó como o carro tá aqui. Mas tem uma Force da LX 2010 que eu vou colocar à venda. Só preciso ter tempo pra dar uma polida, deixar ela bonitinha. Mas vamos lá, o assunto não tem nada a ver com isso aí não. Semana passada, semana retrasada, eu gravei um vídeo de um Cruze. Eu gravei um vídeo de um Cruze falando até do orçamento, que eu não tinha exatamente entendido o que tinha acontecido naquele orçamento. Porque ao meu ver aquele carro não era uma indenização integral, não era uma perda total. E daí eu fiz o vídeo com as informações que eu tinha. O carro veio pra oficina, foi feita a vistoria, foi dada a indenização integral. Tinha algumas peças ali que estavam em duplicidade. Tinha sim alguma coisa de errado no orçamento. Tinha sim alguns itens errados no orçamento. Deixa eu ir até pra longe de todo mundo pra poder explicar melhor. Porém, esse seguro tinha um apontamento um pouco diferente. Então, eu venho aqui dizer, brincadeira, não levei uma enrabada, uma carcomida, como muita gente fala. Não, brincadeira, foi só pra começar o vídeo. Mas como eu fiz aquele vídeo e eu expus ali qual que era a companhia de seguro, e como eu falei coisa errada, a companhia de seguro entrou em contato comigo e quis entender o que eu tinha feito, o que eu tinha falado e quis também me explicar o porquê que aquele carro seria considerado perda total de qualquer maneira. Então, hoje eu tô aqui exatamente pra explanar melhor pra vocês o que aconteceu, porque pelo entendimento da companhia ficou uma situação meio ruim e não era a minha intenção, não era o que eu queria deixar. Eu enxerguei sim algumas coisas erradas ali no orçamento, mas o orçamento foi inclusive corrigido. Uma pessoa da companhia que eu não vou colocar o nome me procurou exatamente pra explanar toda essa situação. Ela foi até o pátio de salvados da companhia verificar o carro, fez uma desmontagem parcial ali do carro e refez o orçamento. Esse orçamento tá aqui na minha mão. Excluiu alguns itens ali que eu tinha apontado como tava em duplicidade, que era, se eu não me engano, o convergedor da ventoinha e a ventoinha que já vinha com o convergedor. explicou uma porção de coisa, fez um relatório fotográfico enorme, porque eles tinham que, eles enxergaram, e eu achei isso super positivo, a necessidade de dar um posicionamento pra mim, porque eu tinha enxergado e daí eu talvez poderei, e talvez expus da maneira errada, mas achei um ponto positivo da companhia, no caso a Liberte Seguros. Porque eu confesso que eu já fiz vários vídeos, eu não sou de falar mal de alguém, de alguma situação, muitas vezes eu até escondo quem é e tal, mas já falei algumas vezes e daí acaba saindo aí o nome da companhia, e muitas companhias, em muitas situações, ninguém deu nem bola, ninguém se preocupou em querer explicar o que realmente tinha acontecido de fato, e querer talvez, não é ter uma defesa, mas é ter um ponto de vista, é explicar, ó Gui, isso aconteceu por conta disso. Então eu achei super positivo da Liberte, porque ela se preocupou com a imagem dela, com o que eu falei da imagem dela perante ao público. E isso não é, é o que eu estava dizendo, já falei isso em algumas outras situações, às vezes de outras companhias, e não deram a mínima trela, não deram nem bola. Confesso que eu já fiz vídeos até pra tentar chamar atenção de seguradora em algumas situações, esperando até que eles fossem ter uma atitude como a Liberte esteve. Então achei super positivo eles terem vindo me procurar, achei super positivo ter esse trabalho que foi feito em cima dessa vistoria do carro, esse relatório fotográfico, esse orçamento refeito. Então achei legal porque eles estão preocupados com o que está acontecendo dentro das oficinas. Eles estão preocupados com o que a oficina pode entender, de maneira errada. Então achei super positivo isso, queria agradecer até a Liberte por ter entrado em contato comigo. Eu não sou uma oficina credenciada à Liberte, mas mesmo assim ela se propôs a vir aqui, entrar em contato comigo. E daí a pessoa até que veio, por incrível que pareça, hoje ele cuida da parte de sinistro, ele cuida dos reguladores de sinistro da companhia, mas era uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, fazia vistoria na Antônio Mec há muito tempo. Então falei exatamente isso para ele. Achei positivo vocês terem vindo aqui, falar comigo, mostrar, achei bacana o trabalho que eles fizeram. E daí mostrando as correções, o relatório fotográfico, meu, deu um trabalhão. Deu um trabalhão fazer tudo aqui lá, não foi? Ah, vamos dar uma olhada no que o Guilherme fez, meu, tira isso. Não, deu um trabalhão, fizeram um negócio bem bacana, me mostraram o carro desmontado no pátio, o que foi verificado, o que foi apontado. Porém, vocês sabem o que acontecia com esse carro? Ele era um carro, a gente chama de salvado, mas ele era um carro que foi, era, alguém comprou esse carro no leilão, arrumou e assegurou. Então, quando ele faz esse tipo de seguro, sim, dá para fazer esse tipo de seguro, dependendo qual é a montante da batida, dependendo o que foi avariado no carro, tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, compra carro em leilão, tem gente que faz isso até para vender, compra carro no leilão, arruma e fende. Muita gente até me pergunta por que eu não faço isso, mas eu não quero ter o meu nome associado com o carro que eu compro batido, arrumo e vendo, eu acho isso meio negativo, mas tem muita gente que faz isso, vive disso, e eu já falei que uma hora eu ainda vou fazer um quadro exatamente disso, vou comprar um carro no leilão, vou mostrar custos, vou mostrar documentação, vou mostrar tudo, isso vai ser um quadro bem legal. Então, o dono desse cruz comprou um carro no leilão, arrumou e estava usando, assegurou pela companhia de seguro, só que quando você faz uma recuperação de salvado, como a gente chama, quando você compra um carro de leilão, você não vai conseguir assegurar ele por 100% do valor da tabela FIP, porque ele já tem uma depreciação, esse carro já tem um histórico na documentação que uma hora ele foi uma indenização integral, e a indenização integral pode vir por vários motivos, carro de leilão, quer dizer, pode vir por vários motivos, existe inclusive leilão de, como é que se diz? de financiadora. Às vezes o carro não tem nenhum tipo de dano, vai no leilão, e alguém compra, mas ele tem um histórico que passou por leilão. Então, quando o carro tem um histórico, eu não sei exatamente qual foi do Cruze, mas quando o carro tem um histórico de leilão, existe essa depreciação. Às vezes é número de chassi remarcado, meu, e ferrujou. É RM que a gente chama, remarcação. Porque você pega muito a linha Fiat, Uno, que mais? Os Ford K antigo, Fiorino, apodrecia o número de chassi, e daí você tinha que fazer a remarcação. Isso já depreciava o carro ali em 20%, 30%. Então, sempre que o carro tem um histórico, existe uma depreciação. E no caso do Cruze, eu esqueci, na verdade, desde o começo do vídeo, eu tinha que ter indicado, clica no card aqui em cima, para você entender o que eu estou falando. Eu vim aqui até no pátio externo, para poder ter mais silêncio para eu falar, e poder explicar que eu gravei aqui, um vídeo faz 15 dias, no Chevrolet Cruze, onde eu apontei algumas coisas erradas ali no orçamento, e onde a companhia de seguro viu esse vídeo, e quis me explicar o que aconteceu. Então, estou aqui exatamente no mesmo local, com o orçamento em mãos, os itens, eu não lembro quando deu o orçamento inicial, tá pessoal? Agora, vocês me pegaram. Editor, faz um favor, faz um resgate lá do vídeo anterior, pega o trechinho, onde eu falo ali, quanto deu de peça, quanto deu de mão de obra, e quanto deu o orçamento total. Eu realmente não lembro. O valor tabela FIP do Cruze, aqui a gente está falando de um LT 2013, é R$ 52.500. Então, para dar perda total, 70% disso dá R$ 36,00 e alguma coisa, né? É, R$ 36,00 e alguma coisa. O valor total do orçamento, chegou em R$ 39,727, porém, não é o valor real, para se reparar o carro. eu coloco aí pelo menos, no orçamento inicial, R$ 10.000 a menos. Mas eu estou com o orçamento aqui em mãos, refeito pela companhia de seguro, onde o valor total foi excluído daquelas peças, algumas peças que estavam em duplicidade que eu falei. mesmo assim, o orçamento total daquele Cruze deu R$ 42.764, onde R$ 39.556 era o valor, é, R$ 39.556,99 são os valores de peças, e R$ 3.207 o valor de mão de obra. Ali tinha o valor de franquia, R$ 2.414, e o líquido daria R$ 40.000, mas o que importa é o valor cheio, é o valor, é, não descontando a franquia. A franquia é quem paga o cliente na hora da retirada, mas quando você está fazendo uma avaliação, para ver se o carro atingiu, é, o percentual, para ver se é perda total ou não, sempre o que a gente contabiliza é o valor cheio, então o valor cheio do orçamento está aqui, deixa eu ver se a nossa câmera consegue, aqui, R$ 42.754, eu não lembro quando deu o orçamento inicial, como eu estava dizendo para vocês, mas esse carro tem o valor de tabela FIP de R$ 53.500 e alguma coisa, R$ 53.500 e alguma coisa, ele sendo assegurado por 80% do valor de tabela FIP, esse valor de tabela FIP, o valor de tabela FIP atualizado desse carro, com esse desconto de 20%, cai para R$ 42.000, então, ou seja, mesmo esse carro fazendo essas devidas correções ali no orçamento, nós tivemos praticamente 100% por conta da depreciação do valor da tabela FIP do carro, por conta dele ter um histórico, um histórico ali de batida, de colisão, de chassi remarcado, de enchente, de seja lá o que for, esse carro passou por um leilão, compraram esse carro lá, então esse carro tem um histórico que acaba depreciando o valor do carro, isso acontece muito, inclusive, tem acontecido muito dessa depreciação, não somente pela parte de documentação do carro, aqui eu estou dizendo pela parte de documentação, na documentação do histórico do carro, foi como eu disse, eu não sei se o carro foi batido ou não, mas pela documentação do histórico do carro, parece que ele teve uma passagem por leilão, porém, hoje em dia com essas vistorias cautelar, que estão tendo muito por aí, muitas concessionárias, você vai vender um carro na concessionária, ele pede uma vistoria cautelar para saber o histórico do carro, porém, eu falo para vocês, se você levar o mesmo carro em três vistorias cautelar, cada uma pode analisar de uma maneira diferente, o único órgão que tem competência para dar uma vistoria 100% correta, com embasamento jurídico, você vai fazer uma vistoria no seu carro para fazer venda, a única que tem um embasamento jurídico, que você pode processar quem arrumou o carro e por aí vai, é o Inmetro, esse tipo de vistoria cautelar serve sim para proteger quem está comprando o carro usado, porque infelizmente existe muita gente sem vergonha no mercado, existe muita gente que faz montagem de carro, corta o carro no meio, troca teto, troca tudo, e quem está comprando, às vezes por falta de experiência, acaba caindo numa baita de uma cilada, então eu não sou contra a vistoria cautelar, mas eu já peguei situações, por exemplo, foi um carro arrumado aqui na Tonimec, que o cliente entrou com um processo, vai vendo, um carro foi batido aqui na Tonimec, eu não lembro que carro, era um carro da Renault, a gente fez uma batida na traseira, aí o carro foi reparado na Tonimec, depois de um ano, um ano e pouco, o cliente quis vender o carro, para uma condicionada, para a condicionada que ele estava acostumado a fazer compra e venda de carro, e não era uma condicionada Renault, era uma condicionada, se eu não me engano, Volkswagen, só que ele comprou o carro lá como usado, então na hora de vender, ele foi na mesma condicionada, que ele ia pegar um outro carro novo, e daí reprovaram, o carro foi reprovado numa vistoria cautelar, o carro de 30 e poucos mil tabelas, queriam pagar para ele, tipo, mais de 10 mil abaixo, e daí o cliente veio até nós, vocês fizeram um reparo, aconteceu isso, isso e isso, o cliente ficou possesso da vida, e daí a gente foi entender, pegamos o laudo cautelar ali, que foi reprovado, e na verdade o que tinha sido reprovado, era a longarina dianteira do carro, não era a parte traseira que a gente tinha sido feita, ali constava, que tinha sido trocado o painel traseiro, porém, a reprova do carro, era por um serviço feito na longarina dianteira, e quem tinha feito o serviço na longarina dianteira? a própria concessionária, que vendeu o carro para ele, semi novo, então, não estou aqui para falar mal também de concessionária, mas, tem gente que utiliza essa vistoria cautelar, mais para depreciar o, o semi novo na hora da compra, porque daí ele tem uma justificativa, para jogar o valor lá para baixo, e muita gente, às vezes se vê meio desesperado, não sabe o que fazer, e acaba catando, mas a concessionária vendeu um carro para o cliente, que já tinha um reparo na longarina, e na hora da concessionária comprar esse carro de volta, a concessionária estava depreciando mais, por causa dessa batida na longarina, que eles mesmos tinham arrumado, dá uma olhada no tamanho do, na volta que deu isso daí, então, as vistorias servem sim para ajudar, mas tem gente que acaba utilizando ela de maneira errada, acabei mudando um pouco do foco do assunto, eu estava aqui para falar do, do vídeo que eu fiz errado, das informações que eu passei errada, no vídeo do Cruze, mas não, também não foi por nenhum tipo de, de maldade, de apontamento, eu não tinha essas informações, como é que eu ia imaginar, que o Cruze era um carro salvado, que foi, assegurado por 80% do valor, mas, contextualizando isso tudo, achei positivo, porque o, o, a pessoa que cuida do setor de sinistro, da companhia, entrou em contato comigo, e daí me deixou completamente, é, aberto, a um contato direto, inclusive, o que que eu disse, e digo em todos os vídeos, você, que é segurado, seja lá de qual companhia for, pode ter seu carro reparado na Tonimec, isso é um direito que você tem, você pode ter seu carro reparado, e agora, tendo esse contato direto, inclusive, com essa pessoa da companhia, ficou mais fácil, ele mesmo, me deixou completamente, aberto, Guilherme, sempre que for um carro aí, se você tiver qualquer tipo de problema, meu, você tem meu contato direto, a gente pode se falar, a gente pode resolver da melhor maneira possível, para não ter nenhum tipo de divergência de informação, então, achei isso super positivo, a preocupação da companhia, e exatamente até, essa abertura que ele deu, meu, pintou um carro da, da Liberty, aí na Tonimec, meu, pode entrar em contato comigo direto, se tiver alguma divergência de orçamento, alguma coisa duvidosa, você tem meu contato direto, e a gente vai fazer de tudo, para não ter nenhum tipo de situação problemática, com os carros dentro da companhia, então, isso reforça mais ainda, o que eu sempre falo, você tem seu carro segurado, a Tonimec, é a sua oficina de confiança, você quer trazer aqui, legal, positivo, você pode sim trazer, aqui você, não vai ter nenhum tipo de problema, com perda de garantia, como às vezes, algumas companhias informam, você não vai perder seus benefícios, como às vezes, algumas companhias informam, pelo contrário, você vai ter até benefícios melhores, do que em uma rede credenciada, seja lá qual for a sua companhia de seguro, beleza? Então, aquele abraço a todos, valeu por eu poder, expor aqui novamente, uma situação errada, que eu me equivoquei, eu não tenho, não vejo problema nenhum, às vezes de, não estou aqui, não quero ficar falando coisa errada, mas se por acaso, eu falar uma coisa errada, não vejo problema nenhum, de pegar a câmera novamente, e aqui, explicar para vocês, tudo o que acontece, isso é um mundo de reparação automotiva, acontece muita coisa, dentro de uma oficina, e o que eu tento passar para vocês, é sempre a maneira mais, mais clara, mais real, de tudo o que acontece, beleza? Obrigado a todos, até o próximo vídeo, meu, eu falo nos vídeos, então dá uma olhada aqui, nos cupons da loja mecânica, da Pneu Store, a Pneu Store, inclusive, está com uma cara nova, completamente reformulada, e logo, vocês vão ver muito Pneu Store, porque, a branquinha ali, derrete pneu, que é uma, uma draga, e a Pneu Store, tem todos os pneus, que vocês precisam, com o melhor preço, com a melhor condição, e com o cupom de desconto, da Tony Mac, e tem o cupom de desconto, da Tony Mac Store, para quem é de oficina, quer trabalhar com a mesma linha, de produtos, que a Tony Mac trabalha, seja em qualquer lugar do Brasil, vocês podem comprar diretamente, lá no site, em 10 vezes sem juros, uma condição, que vocês não tem, em nenhum lugar, do Brasil, grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, Liberty, mais uma vez, tchau, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma